Oi, gente! Passando aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês o meu lançamento, o curso de amigurumis sensoriais para bebês, né? O nosso Sensoriais Baby aí. O curso, além de você encontrar os PDFs de todas as peças, também encontra videoaula de apoio. Tá super bem explicadinho, tá, gente? Lá no curso a gente conversa também, enquanto eu vou ensinando nas aulas, eu vou explicando aí a importância de cada peça e a função dela também. Lá no curso você vai encontrar a receita da luvinha de sapinho, vai encontrar o brincadeiro de encaixar argolinhas, que esse aqui é sucesso na certa, né, gente? As crianças amam esses brinquedinhos assim e as mamães adoram comprar pra eles também, né? Tem o nosso chocalhinho super delicado, dessa abelhinha fofa, pra quem não sabe, abelhas e margaridas estão super em alta agora, tendência, tá, gente? E junto ali atrás, ó, é um rolinho sensorial também, tá? Super legal. Pro bebê que ainda não segura muito firme os brinquedos, mas que precisa desses estímulos, ele começa a engatinhar, começa a palpar, então esses rolinhos servem pra isso, né? Pra estimular o toque, pra firmar ali o pegar, é um rolinho sensorial, tá, gente? Tem também no módulo do ursinho, vocês vão encontrar o nosso ursinho pipoca, ursinho, gente, sempre muito bem vendido, né? Então, ó, também é chocalhinho, também tem a função de chocalhinho e também tem a textura que deixa ele ainda mais sensorial, tá, gente? Junto tem chocalhinho, tem brinquedinhos, fáceis de você tecer, gente, isso aqui é muito importante, tá? Vocês podem montar um kit bom pra vender usando sobrinhas de fios aqui, ó, bolinha. Bolinha que se usa ali na fase do engatinhar, pra firmar o pescocinho, tudo mais, a bolinha. Ó, esse kit aqui, ó, vocês montam super legal usando sobrinhas de fios também, tá? E tem o nosso chocalho lindo de solzinho, um lado dele também, ó, tem os pontinhos pra estimular o toque mesmo, e do outro lado é lisinho, tá? Então, o curso, eu escolhi peças chaves e ótimas pra vocês venderem e tecerem também, tá, gente? O acesso ao curso é vitalício, o valor tá especial, de lançamento, 12 vezes de R$9,73, gente, ó, se vendeu uma peça, tu já pagou o curso inteiro, tá bom? E ainda vai ser liberado lá um bônus super legal, que é uma papelaria pra vocês, ó, deixarem ainda mais lindo aí na hora de embalar os seus amigurus, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso à página, lá você encontra mais informações, tá bom? Beijo pra vocês, até um próximo...